Vê É o tempo passando e a vida sorrindo O povo cantando, as rosas se abrindo A luz da alvorada fazendo voltar A ilusão de sonhar Vê Como o sonho da gente parece tão lindo Deseja que tudo fique nos pedindo Amor de verdade, amor pra ficar Você não vê Que a sua incerteza não tem consciência Que tudo de bom vai sentir sua ausência E sente a tristeza, a razão pra chorar Vê Que a saudade que mata até fez um samba O samba mais triste dos cantos de um bamba Mas o sonho do bamba é viver pra cantar Vê É o tempo passando e a vida sorrindo O povo cantando, as rosas se abrindo A luz da alvorada fazendo voltar A ilusão de sonhar Vê Como o sonho da gente parece tão lindo Deseja que tudo fique nos pedindo Amor de verdade, amor pra ficar Você não vê Que a sua incerteza não tem consciência E tudo de bom vai sentir sua ausência E sente a tristeza, a razão pra chorar Vê Que a saudade que mata até fez um samba O samba mais triste dos cantos de um bamba Mas o sonho do bamba é viver pra cantar Mas o sonho do bamba é viver pra cantar Mas o sonho do bamba é viver pra cantar Mas o sonho do bamba é viver pra cantar Mas o sonho do bamba é viver pra cantar